A gente vem desenvolvendo um projeto que trata da representatividade LGBT e QPN+, na literatura brasileira contemporânea. Esse é o foco dos estudos que a gente vem realizando no campus. E o que eu, quando a gente pensou nessa temática e tal, a primeira coisa que veio na minha cabeça é se tem literatura com diversidade antiga já. Que a gente, por exemplo, a gente pegou e viu uma literatura lá do século XVII, XVIII, e falou assim, não, na verdade isso aqui era uma literatura LGBT, ou teve esses novos olhares com o tempo e tal, um estudo mais recente, assim. Existe isso também ou eu que estou viajando aqui na maionese? Não, há sim, mas há poucas, há pouca divulgação dessas obras, né? Então, na verdade, passou-se muito tempo sem se poder falar sobre literatura LGBT e QPN+, por conta de preconceito, enfim. Mas hoje a academia já resgata alguns textos que podem ser interpretados por CVS. Entendi. Se a gente pensar, por exemplo, em Oscar Wilde lá com o retrato de Dorian Gray, tem uma pegada, né? E depois, já tem um tempo já esse, né? Tem alguns indícios ali. Então, o que a gente vê é assim que, por mais que o autor quisesse falar sobre esse tema, não lhe era tão permitido assim. Então, a gente tem, por exemplo, se pensar em Brasil, nós temos o Caio Fernando Abreu, que publicou mais na década de 80. Então, a gente vem falando do tema e vem colocando esse rótulo, que algumas pessoas até se incomodam quando a gente fala do nicho LGBT e QPN+, na literatura, mas que eu ainda considero importante para a visibilidade desses sujeitos, né? Então, vamos lá.